O Bené era gente fina demais para continuar naquela vida de bandido. Ele era tão gente fina que conseguiu reunir na festa de despedida os bandidos, a rapaziada Black, a comunidade crente, qualquer dia eu vou lá na igreja, brigadão aí, brigado por ter vindo da minha festa, valeu? a galera do samba, os cocotas, e o Zé Pequeno, que nunca tinha dançado na vida. Não tem nada que eu posso dizer, nada que eu posso fazer, eu me sinto tão ruim, eu me sinto tão azul, Madrela, você quer dançar comigo? hã? você quer dançar comigo? hã? não entendi! você quer dançar comigo? não, não, obrigada eu tô acompanhada. Música Ué, meu compadre, cheguei que eu quero falar com você Aí, tu não pode ir embora com essa mulher não Por quê? Vou morar num sítio, fumar maconha o dia inteiro, tá ligado? Escutar vocês, mano Vai jogar fora tudo que nós conquistamos de casa dessa piranha, meu irmão Não é piranha não, Zé É mulher, mano Amanhã a gente vai tomar a boca do cenoura e a boca vai ser tua, velho Esquece o cenoura, a cenoura é sanguimão pra caralho Cenoura é mó filha da puta Tá vendo aí, todo mundo pra tu é filha da puta, mano É por isso que eu tô indo embora Ai, minha Marrona, tu não vou entrar em contradição contigo, não, mano Tô amigo pra caralho Bota na tua cabeça que eu tô indo embora, Zé Eu gosto de tu pra caralho, Zé Ai, não dá mano pra mim, não, Zé É por isso que eu tô indo embora, Zé Eu acho que eu tô indo embora, Zé Eu acho que eu tô indo embora, Zé Eu acho que eu tô indo embora, Zé Filha da puta Filha da puta Mas agora, legal Pega seu caralho, quer morrer, rapaz Sai da vida da piranha Tira a roupa, legal Quero ver você de bundinha Vambora, legal Tira a roupa Tira a roupa, porra Quero ver você de bundinha Tira a roupa, rapaz Bora, legal Tira a roupa, dondota Boa Paralego A galera vai ficar de bundinha pra todo mundo ver velocity Sai da boca Sai, cara Sai, caralho Ver uma porra Viva! Ué, Benelmo... Vou trocar essa câmera pra dar uma cheirada. Não estou mexendo mais com essa parada, não. Paga, quando esse papo ele pra mim, eu sei que teu parceiro não vai negar. Roubou de quem? Eu porque o filho é do meu pai. Meu pai? Aí, isso é porque ele não tá na festa. Tudo passa pra ele. Ô, Benelmo, os café é essa, vou lá na sua câmera. Os café é o quê, no meu? Obrigado. Vamos aí. Valeu, valeu, mano. Vamos lá. Aí, você não quer ser fotógrafo? O que eu quero? Prezeite pra tu. Caralho, mano! Rebolado, negão! Vambora, rebolado! Não, tá de cota. Essa porra aqui, moleque! Ué, eu tô ficando maluco. Solta essa porra! Solta a porra! Solta não, pessoal! Solta a máquina! 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 Chama a ambulância, porra! Chama a ambulância! É uma piranha de filha da puta! É, morreu. Morreu, caralho, pessoal! Morreu, caralho, porra! Sai daqui, tua piranha! Tô pedoa, porra! Sai daqui! Você é uma piranha de filha da puta! É... Meu irmão... Venha, venha! Aaaaaaah! Boa!